Será que o caçinho será renovado? Fica a dúvida se seremos denovados Será que o caçinho vai te alegrar mais? Será que os sucessos com as quadras serão legais? O mundo sem ficar mais Eu nunca quero te chamar Chega a boca e cê vai com o z Assiste e reprise Comberta deixe o like e vai na pizza Faz uma fé E só descer e faremos mais Olé O sonho promovecido O mais novo caçinho Se aproxima e enche o que será divino Portas animadas No brilho da cidade Propostando na vida Na nossa amizade Luzes pescando e muito brilho no ar Chamas amigos Me cavam no jogar Noites felizes Luzes pescando e muito brilho no ar Chamas amigos Luzes pescando e muito brilho no ar Chamas amigos Luzes pescando e muito brilho no ar Luzes pescando e muito brilho no ar Luzes pescando e muito brilho no ar Sonho promovecido Luzes pescando e muito brilho no ar Luzes pescando e muito brilho no ar Chamas amigos Luzes pescando e muito brilho no ar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau 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 Tchau